DIAGO FEIRAS Do nada, só de imaginar essa opção A verde do meu coração foi ativada Quem pena deu e não fiz aleio Toda que ressuscita o amor que já morreu Quem pena deu e não fiz aleio Como é que ressuscita o amor que já morreu O amor que já morreu DIAGO FEIRAS Tá certo que a gente não dá certo Mas se não tá dando certo Então vamos dar errado A gente escrito junto é erro Mas erro maior é eu e você separa E eu não tô afim de te esquecer Do nada, só de imaginar essa opção A verde do meu coração foi ativada Tem pena deu e não fiz aleio Como é que ressuscita o amor que já morreu Tem pena deu e não fiz aleio Como é que ressuscita o amor que já morreu E tem pena deu e não fiz aleio Como é que ressuscita o amor que já morreu E tem pena deu e não fiz aleio Como é que ressuscita o amor que já morreu O amor que já morreu Se eu tivesse largado os olhinhos Se eu tivesse largado os olhinhos Pra ficar com você Eu não estaria agora Te vendo beijar Outro cara Se eu tivesse te amado Do jeito que era pra ser Eu não estaria agora Gastando solução Ao mundo amalar E se o tempo cura Enquanto o tempo dura Pra cicatrizar Vou começar te bloqueando Pra você não me ver sofrer Aprendi errando o que eu te pedi Perdi pra valer Vou começar te bloqueando Pra você não me ver sofrer Aprendi errando o que eu te pedi Perdi pra valer E se não existisse E se tanto sim Eu não teria cicatriz Tiago feita Tiago feita Se o tempo cura Quanto o tempo dura Pra cicatrizar Vou começar te bloqueando Pra você não me ver sofrer Pra você não me ver sofrer Aprendi errando o que eu te pedi Perdi pra valer Perdi pra valer Perdi pra valer Perdi pra valer Então beba Então beba outra dose E se não me ver sofrer E se não me ver sofrer Perdi pra valer E eu sair da sua vida E se não me ver sofrer E se não me ver sofrer E se não me ver sofrer E a ver sofrer Suado, amando, dobrado E não é você, que nunca mais vai ser Beijando na boca da cama Com outra pessoa E não é você, que nunca mais vai ser O corpo suado, amando, dobrado E não é você, que nunca mais, nunca mais vai ser Quem perdeu foi você Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora, pensando que ia voltar Você colocou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso pra você, eu tô mal Agora tô jogando sentado no chão Ele é louco, é de nós Ele é louco, é de nós Eu disse adeus querendo ficar Não sei se foi pra não mais voltar Eu não sei Ele é louco, é de nós Tiago Freitas Tiago Freitas Desisti de enviar Te mandei embora, pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso pra você, eu tô mal Agora tô jogando sentado no chão Ele é louco, é de nós Ele é louco, é de nós Eu disse adeus querendo ficar Não sei se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco, é de nós É louco, é de nós É louco, é de nós Eu disse adeus querendo ficar Eu sei se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco, é de nós Eu não sei Quem é louco, é de nós A distância nunca obstáculo quando se fala de amor Vem com o TF na vaquejar Quando eu me sinto só Te faço mais presente Eu fecho os meus olhos E chego a gente Em questão de segundos Vou pra outro mundo Outra constelação Outra constelação Não dá pra explicar Ao ver você chegando Qual a sensação A gente não precisa estar colado A gente não precisa estar colado Pra estar junto Nossos corpos se conversam Por horas e horas Sem palavras Estão dizendo a todos Estando um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar Pra te entender o mundo Porque aonde quer que eu vá Você está em tudo Tudo, tudo Eu preciso De mim Bora o Gualberto Alô meu forró Nordeste E me de laquejada Vigou Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor Que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso Branco feito neve Eu tô carente desse olhar Que mata Dessa boca quente Revirando tudo Tô com saudade Dessa cara linda Me perdendo o fim Dá só mais um segundo Tô feio do mato Desejando a chuva Madrugada fria Esperando o sol Tô tão carente Feito e desejando E num pesadelo Um beijo sem paixão Tô com vontade De inventar o mundo Ser pra sempre O dia do seu coração Sou a metade De um amor que vibra Numa poesia Numa poesia e forma de canção Sem você Sou caçador sem caça Sem você A solidão me abraça E sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade E de viver por mim Sem você E eu sem você E eu sem você Quando bater saudade Vou olhar a sua voz Vou viver as mensagens Só assim me conforo Você tá indo embora É triste a despedida E como eu queria que tudo fosse Um pouco mais normal Porque a Inglaterra ficasse perto Aqui de Natal Quem dera se eu pudesse viajar Na sua mão Pensamento ou amenaza no avião Mas por você quem quis Se separar de mim Seja muito feliz Com sua decisão Mas se um dia você quiser voltar Não pense duas vezes Pois quem muito pensa é Eu vou estar aqui Como lucido e juro Te esperando amor Volta da Inglaterra Volta da Inglaterra Marcel, marca a sua moça Eu te prometo Não prometo Eu te prometo Também prometo Não te cobra nada A minha vida A minha vida ainda vai ser E as suas coisas Continuam suas E mesmo que ninguém Entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala E quem sou eu Pra dizer que eu tô amando Da maneira errada Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer Nenhum plano Quando tô com saudades Eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Eu te amo Quando tô com saudades eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudades eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudades eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo Dia que me fez Tô vendo você, tô apaixonado E você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo E não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Me manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver seu grau de intimidade Se eu nada a ver, nem mesmo nada a ver Me manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou vai me perder Aí eu vou falar o que Vídeos musicais E o tempo é apaixonado E o tempo é apaixonado pra você Mas o detalhe não escapou seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver seu grau de intimidade Se eu nada a ver, nem mesmo nada a ver Me manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou vai me perder Aí eu vou falar o que Aí eu vou falar o que Então mano, e aí pra eu ver Tiago Freire Apaixonando os corações Aldinho Cedês O menino da mídia Tiago Freire Resolva essa grava Com suas lembranças E tudo que a gente já disse Na cara um do outro Na raiva Brigando na sala E fazendo amor Nessa mesma cama Meus olhos em chamas Com o fim da garrafa Eu tô tomando cana Pra ver se isso passa Mas nada adianta Já não sei um mês Nem dia da semana Me perdi de vez É que parece que eu tô Tive no meu espelho Se eu não mais sair Demorou um tempo pra minha ficha cair Que não tinha mesmo jeito pra nós dois E foi melhor assim É que parece que eu tô Tive no calada no seu celular Demorou um tempo pra eu acreditar Que daqui pra frente ia ser sem você Vou apagar o que vivemos antes Esqueci você e o nosso passado Igual namorados Nós fomos amantes Dessa vez não importa quem estava errado Queria voltar e fazer diferente Voltava a cidade só pra te encontrar Matava a distância Que existe entre a gente No quarto, na cama, em qualquer lugar Noventa por cento apaixonado Uh, Diago Freitas Meus olhos em chamas No fim da garrafa Eu tô tomando cana Pra ver se isso passa Mas nada adianta Eu já não sei um mês Nem dia da semana Me perdi de vez É que parece que eu tô Tive no meu espelho Se algo mais sair Demorou um tempo pra minha ficha cair Que não tinha mesmo jeito pra nós dois E foi melhor assim É que parece que eu tô Tirando calada no seu celular Demorou um tempo pra eu acreditar Que daqui pra frente ia ser sem você Eu vou apagar o que vivemos antes Esqueci você e o nosso passado Igual namorados Nós fomos amantes Dessa vez não importa quem estava errado Queria voltar e fazer diferente Voltava a cidade só pra te encontrar Matava a distância Que existe entre a gente No quarto, na cama, em qualquer lugar E não me dá sucesso, promoções Bora aí, vou Viver Prepara, prepara, prepara E se fez vento Ela é muito gata Totalmente Toda combinada Dinocentro Ela não tem nada Só um baguio Mas se move com os quebrados Então confessa pra si mesmo Que tu mata de malado Todo chegado Você me joga até se proí Tá bem quebrado Tá bem quebrado Tá bem quebrado Então confessa pra si mesmo Que tu gosta de malado Que eu tô observando Você me jogando E a cinturinha Vem quebrado Ela vem quebrado Ela vem quebrado Vem, vem, vem Vem novinha Swing do T.E.R. Cavalizar Alô, Domingo Senna Você tá prestando Vem Ai, caralho 90% apaixonado E 10% é foda Ela quis conhecer o cafofentão Vou te mostrar queimando Eu puxando o cabelo dela Dando tapa na balanda Eu puxando o cabelo dela Dando tapa na balanda E ela voltou De pé na bamba Que tanta macetada Que tomou essa pinta Ela voltou De pé na bamba Que tanta macetada Que tomou essa pinta Ela voltou De pé na bamba Que tanta macetada Que tomou essa piranha Ela voltou de plana a plana De tanta macetada que tomou essa piada Segura a pressão, Gabriel, tá aqui Morra-me na pressão Olha o velho que bateu no meu chão O alijou, ó o senhor, o senhor Deixa meu velho que bateu lá no 23 Prepara que o diabo fez O alijou, ó o senhor, o alijou, ó o senhor Prepara, prepara, prepara Com toda a salinha, tipo, batida O postura na dreta, só vai dar E o meu gostoso, depois que ele me pomeu Seu santo vai clima Calma, homem, defaca Relaxa com o percentual Toda a borda quando eu pedir Eu boto, eu boto Calma, homem, defaca Relaxa com o percentual Prepara, não venha Toda a borda quando eu pedir Eu boto, eu boto, eu boto Calma, homem, defaca Relaxa com o percentual Toda a borda quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, homem, defaca Relaxa com o percentual Toda a borda quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Suígui do TF atualizado Cento e novinha, acerta, acerta Balançar, balançar E põe, põe, põe Esse é o Média Trap e Tiago Freitas O Trap Estado 084 Chico Fuma no fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Cheio de olho contra americano Juro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile começou tocando O iô E eu sempre diga que Só você não viu É bem mais fácil Eu ser isto agora E hoje nós tá forte Pra você ser viu Não era assim Onde nós chega Copo de uísque Ela manda mensagem apada Dois copos de uísque Me liga só pra ouvir minha voz Eu do outro lado Ouvi de danoizada Cê não nasceu ontem Pra não entender que Não tem mais voz Fuma no fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Me juro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile começou tocando Fuma no fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Cheio de olho contra americano Eu juro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Tris cetem min Python e o canto do copo me olhando Yeah Untrapistado Zero do vado Em nome da sucesso e promoções Doas Dose Bebida Rosa De Salto Alto Pra dar milano toda essencial Será que ela era um job? Tava na França, vivendo numa praia em Dubai Quero saber o que se esconde embaixo dessa mala Era o time pelada, me desperta o seu lado safada Deixar você molhada, só não ficar sem graça Tem que me acompanhar, que a vida vai poder ser Posso te esperar, na cabeça da Roma Antes eu iria dar, e eu não sei quando eu vou Nem se eu vou querer te trombar Freguei sensação, cara na cama ela faz coisa assim Deixar você molhada, mas a vida ainda é malhaçada Depois que você tem ação de mim, ela sempre fazia as perfeiras Mas quando você tem ação de mim, você precisa Vem, vim, vim, bebida rosa Deixar do alto, pra dar milano toda sensual Será que ela é um jovem? Tava na França, vivendo numa praia em Dubai Empurra, empurra, empurra É o método de treco no 084 E a senha atriz, dama de vermelho Passa na frente do bonde, jogando cabelo No Insta manda foto, na frente do espelho Whisky, gelo no copo, louca, me manda no beijo Tu é e deita, eu fude vir a mão dessas partes Me ama esses WMX, afora esse Rolex, presidente Conta as horas, essa poste macana, eu deixo a gasta A minha cara de velha deixa apaixonada As gatas do Morumbi e do Aná Recebi com sujo, quero me tocar Eu sempre guiando toda madrugada Desce o Danah, riske com o jeiro de bor Voto pro Insta, só pra espantar meu jogo Deixa o menor montar, já que nós tamo, com dor Vou dentro da nave, consigo bandidas Só pra tacar o sou, souffro Voto pro Insta, só pra espantar meu jogo Deixa o menor montar, já que nós tamo, com dor Vou dentro da nave, consigo bandidas Só pra tacar o zunho Prepara, prepara A festa do DF vai começar Malvada na cama, ela sempre quer mesmo Bola no copo, TBT maneiro Chuchurra, meu Google, TF é peso Cintura de mola, ela anda no baile Ela vem rebolando e acaba comigo Vem sentando pro DF, gosta do jeito grande Você tá por cima da maca, valga, tá te olhando De conta, cara, tá pôs na piscina Prepara, prepara a sua vida mais no tempo Você tá por cima da maca, valga, tá te olhando De conta, cara, tá pôs na piscina De conta, cara, tá te olhando De conta, cara, tá pôs na piscina De conta, cara, tá te olhando Eu vou te repito, não para, que é rei gostoso Não para, que seca de novo E 10% é pro trarim Malvada na cama, ela sempre quer mesmo Bala no copo, TV tem maneiro Sussurra meu, vulgo TF é peso Também Cintura de mola, ela anda no bairro Ela vem rebolando e acaba comigo Desceta do PTF, gosta do jeito bandido Você tá por cima da vaca, volta e tá te olhando De corta cara, de sapo, puxando as cabelas Enfim com a olhada, deixa a mão no bumbum Você tá por cima da vaca, volta e tá te olhando De corta cara, de sapo, tá puxando as cabelas Enfim com a olhada, deixa a mão no bumbum Você tá por cima da vaca, volta e tá te olhando Não para, que arranha gostoso Não para, que soca de novo Não para, não para, não para Deixa a cabela, que enfim com a olhada Deixa a mão no bumbum O bumbum não para O bumbum não para O bumbum não para Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Onde cê vai lá em cá Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás O boca que me traz mal Tá na hora de me apresentar pra sua família Tu vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Não valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Não valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco Uma noitada Tiago Freitas Apaixonando o coração 90% apaixonado Vem Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Não valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Não valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Não valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Não valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco Uma noitada Tiago fez Apaixonando o coração Alô moçã e irmão Sucesso, promoções Apaixonando o coração Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Me deu a mão Deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar Vai ver que eu fiz nossas malas E o cheiro é mais que deu a vida clara Mas ela é bom bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vi nada quebrada Sorriso, sorriso, sorriso por nada A melhor parte é a parte que nós já nem vim Tá vendo agora estressada Às vezes tarada Vou lá preparo o chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio Comprei uma áudio brindada Pode agitar a foda Quando cê sai de casa eu fico sem dúvida Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Me deu a mão Deu um sorriso e disse aonde você for Meu bem, quando chegar Vai ver que eu fiz nossas malas Que o cheiro é mais que deu a vida clara Mas ela é bom bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vi nada quebrada Sorriso por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tarada Vou lá preparo o chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada Nordeste tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dúvida Dia aniversário brindada Vem pra seu caminho apaixonado Comprei uma áudio brindada Vem pra seu caminho Vem pra sua vida Tô com a única E store실 Comprei uma áudio brindada E quizzou Vem pra seu caminho Comprei uma áudio brindada A minha áudio brindada E quophy Em tombe uma áudio brindada Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal